E hoje a gente recebe aqui no estúdio a jornalista e consultora jurídica Ana Bezerra, que é a especialista em direito digital. E ela está aqui para responder as suas dúvidas sobre o que é seu direito na internet e em todo o ambiente virtual. Então se você tem alguma dúvida, mande para a gente no WhatsApp, o DDD é 12, número 981-35-2908, aparece aí para você. 12 é o DDD, número 981-35-2908. Boa noite, Ana, tudo bem? Tudo bem, Gabi, boa noite também para você que está em casa e como você sabe, é um prazer estar aqui. A Ana, que é jornalista aqui da casa, inclusive hoje, traz também as respostas, as perguntas dos internautas, mas também a gente vai comentar sobre esse VT que a gente viu agora das fake news. A gente viu essa reportagem sobre a preocupação do TSE com relação a isso, com a proximidade de uma eleição presidencial. E a pergunta é o seguinte, você acha que é possível eles acharem realmente quem produz o conteúdo na internet? Porque a matéria diz que uma das tentativas do TSE é responsabilizar quem produz o conteúdo falso. É possível? É praticável? Ou é muito complexo? Não é fácil, né? A gente sabe que existem muitos perfis falsos, né? Mas o TSE está preocupado principalmente em coibir esse tipo de abuso, porque ele é o responsável por isso, né? Então, existe hoje legislação que já pode responsabilizar essas pessoas, né? Produtoras de fake news, como por exemplo, nos crimes contra a honra, né? No caso aí que a gente viu em tela, a gente viu o caso do Jair Bolsonaro, por exemplo, que acusaram ele de um crime. Então, poderia facilmente ser ali enquadrado em calúnia. Mesmo assim, o TSE está procurando legislar a respeito, não que ele possa legislar, mas na verdade ele vai propor para que o Congresso legisle. Então, a gente observa também que ele deve correr contra o tempo, né? Já que as eleições estão bem aí. E você acha que é possível o TSE tomar essas medidas efetivas contra esse tipo de crime na internet? É possível sim, inclusive ele está fazendo parceria com o Ministério Público, com a Polícia Federal também, todos juntos em prol disso. Claro que eu não acho também que ele vai conseguir, assim, talvez nessas eleições, vai ter que aprender muito ainda. Principalmente porque as pessoas, né? Assim, a gente observa que o tempo na internet é muito diferente do que do tempo físico. Ou seja, as pessoas veem a notícia e simplesmente elas não verificam a procedência daquela notícia e compartilham. E a gente observa também vários comentários ali indignados, né? E começam a xingar muitas vezes os políticos. Porque, né, simplesmente elas não observam se aquela notícia é ou não verdadeira. E no caso que a gente viu aí também, um político, né, muito famoso, inclusive compartilhou. Esse político tem dezenas de seguidores. Automaticamente, né, já existe aquela presunção de que é verdade. Principalmente, né... Pelo cargo que ocupa e tudo mais, né? Por ser um representante do povo, né? Sim. E um formador de opinião também. Então, realmente é muito preocupante. E a relação entre candidatos e eleitores? O que a gente pode esperar disso na próxima eleição? Então, nessas eleições já vai ser liberado, inclusive, que políticos, né? Que campanhas políticas sejam feitas também, por exemplo, no YouTube. Sabe quando a gente está assistindo aquele vídeo e aí vem aquela propagandazinha, né? Que muitas vezes a gente não gosta, mas tem que assistir. E aí os políticos vão poder também colocar no Facebook. Sabe aqueles videozinhos de receita? Vão vir também acompanhados de propagandas políticas, né? A gente vai ver agora a reação dos usuários, né? Que já não gostam tanto, né? E agora vão ter que ser, assim, meio que obrigados a assistir esse tipo de conteúdo, né? Ok, Ana. Explica rapidamente, então, pra gente que tipo de pergunta o telespectador pode mandar pra você que é consultora jurídica na área de direito digital. Só pra ficar bem claro. Então, a gente pode falar aqui sobre bullying, né? Pode falar também sobre, por exemplo, pornografia nas redes sociais, né? E também sobre os crimes contra a honra, né? Como calunha, difamação, injúria, ameaças na rede, né? Enfim, existem hoje dezenas de crimes, né? Que foram facilitados ali, que foram facilitados por causa do ambiente virtual. Obrigado. Obrigado.